Mamãe, hoje é o seu aniversário É para mim a data mais querida E desejo felicidade Parabéns muitos anos de vida Mamãe, hoje estou feliz Sorrindo e muito contente Escrevi esta simples canção Mamãezinha, é este o presente Mamãe, você para mim É tudo que eu tenho na vida Mamãe, mamãe, mamãezinha É por mim a mais querida Mamãe, hoje é o seu aniversário É para mim a data mais querida Eu lhe desejo a maior felicidade, mamãe Parabéns e muitos anos de vida Mamãe, hoje estou feliz Sorrindo e muito contente Escrevi esta simples canção Mamãezinha, é este o presente Mamãe, hoje é o seu aniversário Mamãe, hoje estou feliz Mamãe, hoje estou feliz Ela foi embora Quando o dia amanheceu Vi que ela não ia voltar Saí chorando por uma estrada espinhosa Sem esperança que ela fosse regressar Se algum dia ela aparecer Para seguir novamente o meu caminho Se ela pedir reconciliação Não suportou viver longe de mim Neste momento eu digo a ela É muito tarde para se arrepender Existe outra que vive a meu lado Nosso passado é preferível esquecer Existe outra que vive a meu lado Nosso passado é preferível esquecer Viver a vida é fácil Difícil é entender Viver todo mundo vive Mas ninguém sabe viver O mundo é bom demais Nós é que somos ruins O mundo não é culpado Do grande peso que cai sobre mim Vivo no mundo sofrendo Vivo no mundo sofrendo Meu Deus o que devo fazer O mundo é bom demais Eu que não sei viver O mundo é bom demais Mas eu não aprendo viver Mas eu não aprendo viver Vivo no mundo sofrendo 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 Meu Deus o que devo fazer Vivo no mundo sofrendo O mundo é bom demais O mundo é bom demais O mundo é bom demais Eu que não sei viver O mundo é bom demais Mas eu não aprendo a viver Eu tenho vontade de gritar bem alto Para o mundo inteiro Ouvir minha voz Vou gritar o nome de quem tanto amei Porque recordei o passado entre nós Eu tenho certeza Se ela ouvir meu grito Ela vai sentir um tormento sem fim Vai sentir saudade do nosso passado E voltar novamente e viver para mim Vai sentir saudade do nosso passado E voltar novamente e viver para mim Se acontecer o que estou pensando Se voltar para mim A mulher amada Vamos viver felizes em nossa casinha Que há muitos anos se encontra fechada Se ela ouvir meu grito E não voltar para mim Minha esperança termina em vão Eu quebro os móveis E derrubo a casa Vou viver bebendo Afogando a paixão Eu quebro os móveis E derrubo a casa Vou viver bebendo Afogando a paixão Eu quebro a casa Fiquei sabendo que você está convencida Que está dizendo que eu vivo implorando Mas como eu fui enganado por você Hoje é você que está vivendo no engano Fui enganado pelo seu procedimento Em ter pensado que fosse me dar valor Hoje é você que está vivendo no engano Se está pensando que eu imploro o seu amor Pois na verdade eu escrevo apaixonado Todos momentos não me faltam inspiração Mas o que fala sobre as minhas melodias Nada eu sinto sobre o meu coração Mulher, eu sei que você está convencida E acha que minha vida já se encontra em fracasso É engano como você está feliz ao lado de outro Eu também já sou feliz em outros braços Eu não quero que você fique pensando Que eu irei pedir reconciliação É o que eu lhe digo Me esqueça para sempre Que nunca mais eu lhe darei o meu perdão E eu não quero que você fique pensando E eu não quero que você fique pensando Que eu irei pedir reconciliação É o que eu lhe digo Me esqueça para sempre Que nunca mais eu lhe darei o meu perdão Mais uma vez eu recebo A traição Infelizmente o meu destino é sofrer Mais uma vez o meu pobre coração Outra traição acaba de receber A criatura que eu tanto amava Tristemente feriu meu coração Em seu dedo colocou uma aliança Sem o meu nome veja que ingratidão Em seu dedo colocou uma aliança Sem o meu nome veja que ingratidão Mais uma vez eu fui enganado Por alguém que foi minha querida Mais uma vez sou obrigado a dizer Boa noite amor de minha vida 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 O beijo que você me deu Não foi o erro meu bem Não foi o erro meu bem Batou um desejo seu E minha vontade também Há tempo que eu sentia Esta louca vontade Até que chegou o dia Surgiu a oportunidade Que me se despediu E eu comecei a chorar Você me olhou e sorriu E não me pediu sua boca beijar Depois de um beijinho doce Feliz na vida fiquei Ao saber que esta boca linda Até hoje ainda fui eu que beijei O beijo que você me deu Foi o erro meu bem Batou um desejo seu E minha vontade também Há tempo que eu sentia Esta louca vontade Até que chegou o dia Surgiu a oportunidade De mim se despediu E eu comecei a chorar Você me olhou e sorriu E não me pediu sua boca beijar Depois de um beijinho doce Feliz na vida fiquei Ao saber que esta boca linda Até hoje ainda fui eu que beijei E este sonho tão lindo Espero realizar A boca daquela criança Eu tenho esperança Só eu vou beijar Amor, palavra bonita Amor, palavra bonita Fácil de pronunciar Difícil encontrar no mundo Alguém que saiba amar Eu tive um amor na vida Que amava de verdade Era um amor sincero Que deu só felicidade Um dia ela partiu Para nunca mais voltar Deus a levou para sempre Deixando-me triste a chorar Existem outros amores Que juram de me amar Mas continuarei pensando Que amor sincero é difícil encontrar Depois que Deus a levou Eu tenho sofrido demais E sei que outra é igual aquela No mundo não encontro mais Quer a luz Ele faz A luz O queberty É juro Não me pergunte por que estou bebendo E nem também por que estou chorando Deixe que eu sairei da força Nem que eu sofra por alguns anos Talvez um dia aquela mentirosa Pode sentir as cortinas fechando Os seus cabelos já embranquecidos Seu rosto lindo já se deformando Talvez um dia ela voltará A bater na porta que ela fechou E é assim que eu vou colocar Um ponto final em minha grande dor Eu tenho medo de dar o contrário Ela é entregar a outro o seu amor Eu esperar tanto por uma vitória No final de tudo ser o perdedor Eu esperar tanto por uma vitória No final de tudo ser o perdedor Eu procurei um lugar bem escondido Para fazer o ranchinho ver a chão Digo fazer para não dizer construir Rancho de palha não se chama construção Eu fui morar onde não mora ninguém Fui procurar esquecer a traição Eu não queria que ninguém me perguntasse Qual o motivo da minha grande paixão No meu ranchinho lá bem pertinho do rio Eu só via os passarinhos cantar Eu já havia esquecido aquela ingrata E os meus olhos já parados de chorar Quando eu olhava a água cair sobre as pedras A cachoeira outro nome morrurou Eu esqueci quem me fez a covardia Mas eu guardei aquela que a água levou Que triste vida que é destino tá ruim Eu peço a Deus que me leve deste mundo Porque não tem mais lugar que serve pra mim Eu esqueci quem me fez a covardia Eu esqueci quem me fez a covardia Eu estou apaixonado e me sinto cansado de viver assim Pensei em ser muito feliz Mas a sorte não quis me dar esse prazer A culpa é minha também Foi gostar de alguém que não gosta de mim Se agora eu vivo a chorar Tem que me conformar com o meu triste viver Eu agora estou penando E eu vivo vagando no mundo ao léu Pelo mundo eu vou caminhando Estou procurando o nosso criador Um lugar bem alto e eu vou procurar Eu quero ficar pertinho do céu Tenho esperança que vou chegar lá E vou conversar com o nosso Senhor Quero perguntar Quero perguntar a Deus Onde está a felicidade? Quero saber onde mora aquele alguém que eu tanto quis Quero pedir que volte para matar a minha saudade Porque somente ela é que pode me fazer feliz Eu pensava em ser Feliz com alguém que eu tanto amava Mas ela me disse adeus E por outro me abandonava E por outro me abandonava O amor que me pertencia Já pertence a outro homem Me deixou no triste abandono E manchou para sempre o meu nome Nosso amor durou tão pouco Pouco tempo viveu comigo Eu perdi no choro do amor Quem ganhou o conhecer não consigo O passado criou entre nós Só me resta uma lembrança É o seu nome É o seu nome que ficou gravado Para sempre em minha aliança É o seu nome que ficou gravado É o seu nome que ficou gravado É o seu nome que ficou gravado